Em Balneário Camboriú começa hoje o teste do novo estacionamento rotativo da cidade. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Daiana Brocardo, é ela quem tem as informações e para saber se os motoristas já vão precisar pagar ou não. Boa tarde, Daiana. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde para vocês que acompanham o Balanço Geral. Olha, finalmente, depois de mais de dois anos sem estacionamento rotativo, sem zona azul aqui na cidade de Balneário Camboriú, hoje oficialmente está aberto, então, os primeiros, estão abertos os primeiros 15 dias de testes. Os parquímetros, que são esses equipamentos amarelos aqui que foram instalados em várias ruas da região central da cidade, eles vão funcionar, mas por enquanto, nesses primeiros 15 dias de testes, as pessoas não precisam pagar, viu? Só depois desse prazo é que aí sim, para estacionar nas ruas centrais de Balneário Camboriú, vai ser, sim, necessário pagar R$ 2,00 a hora para os carros e R$ 1,00 a hora para os motociclistas. O valor, no entanto, também vai poder ser fracionado de acordo com o tempo de permanência na vaga. Nesses primeiros dias, os agentes de trânsito vão estar entre as ruas 1001 e 2000, entre a Avenida Atlântica até a Avenida do Estado, aqui onde nós estamos, e também na Terceira Avenida, para orientar e dar informações aos usuários. O estacionamento rotativo vai funcionar de segunda a sábado, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. O pagamento vai poder ser feito em moeda, no próprio parquímetro, ou então pelo aplicativo vago, ou ainda nos postos conveniados, que vão ser comércios conveniados aqui na região central de Balneário Camboriú, que a pessoa vai lá, compra o tempo de permanência, informa a placa, e aí o aplicativo já mostra que a pessoa está regularizada, ela vai poder permanecer, então, estacionada. Lembrando que o estacionamento rotativo, então, nesses primeiros 15 dias, está funcionando em forma de testes, não precisa pagar, vai ter a orientação dos agentes de trânsito, mas depois, a partir desses 15 dias, olha muita atenção, porque aí sim ele vai estar valendo. E quem não estiver com o estacionamento rotativo em dias, estiver estacionado e não pagou aquela uma hora, aquela meia hora, e for fiscalizado pelos agentes de trânsito, Então, ele vai ser multado, não tem jeito, porque vai estar estacionado de forma irregular. Para Balneário Camboriú, claro que é muito importante esse dispositivo, porque a gente sabe que, principalmente na temporada de verão, é muito difícil conseguir encontrar uma vaga de estacionamento na região central, até porque muita gente acaba deixando o carro ali por dias, às vezes até semanas, o que acaba prejudicando principalmente o comércio. Inclusive, a volta da Zona Azul era uma reivindicação muito forte do comércio aqui da cidade de Balneário Camboriú. Eram essas informações iniciais, Bruna. Voltamos com você aí no estúdio e a gente segue acompanhando, né, como é que vai ser efetivamente o funcionamento da Zona Azul aqui na cidade de Balneário Camboriú. Tá certo, Daiana. Obrigada pelas informações. A gente estava observando que tem, inclusive, ali para mudar o idioma, né, principalmente porque os turistas que vêm de fora vão precisar acessar esse equipamento. E aí fica uma dica, inclusive, para você que faz uso do estacionamento de Balneário Camboriú, que já está há praticamente dois anos sem o estacionamento rotativo, para que você, nesses 15 dias, de fato, tente fazer aí, regularizar o seu carro, deixar ele certinho no estacionamento pelo parquímetro. Por quê? Depois dos 15 dias já vai estar valendo. Aí vem aquele desespero, ah, meu Deus, eu não sei como fazer, não sei como usar, porque geralmente quando não está valendo, não está cobrando, o povo esquece, né? Ah, não vou nem tentar, não está valendo ainda, não estou precisando pagar. E aí perde a oportunidade de aprender e no dia que precisa, de repente, não tem alguém ali no local para te auxiliar, para te dar uma orientação, e aí você acaba perdendo essa chance. Então, é o ideal agora para a gente aprender a fazer o uso desse estacionamento, que, se tudo der certo, já vai estar aí em vigor, principalmente para a temporada de verão, que é uma reclamação, né, especialmente aí pelos comerciantes, porque acaba que as pessoas deixam o carro na vaga por dias e não tiram mais. Então, isso acaba prejudicando o comércio. E é importante que a gente aprenda a fazer o uso certinho para deixar o carro sempre regularizado.